Eu acho que o bodybuilding abriu muitas portas para mim, principalmente profissionalmente, porque como eu morava numa cidade interior, eu buscar informação para mim, era buscar informação para eu aplicar na prática com meus alunos e meus clientes, sabe? O fisiculturismo, correr atrás de ser bodybuilding, me proporcionou agregar muito conhecimento e eu cresci profissionalmente trabalhando no lugar certo, uma cidade muito pequena, onde você conseguir ter um nome é muito difícil porque a desconfiança é muito grande, ainda mais você sendo pobre, eu amassei muito barro até fazer um nome na minha cidade, muito, muito, muito barro, porque as pessoas são exigentes, sabe? E essa exigência me fez ter um nível de atendimento diferenciado. Sempre fui um cara muito sério, muito íntegro na minha profissão. Quem sempre treinou no meu estúdio sabe disso, o quanto eu sou correto. Isso me moldou. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, lugar nenhum queria abrir oportunidade para mim. Até o dia que eu conheci uma pessoa que me apresentou o Rodrigo Sanjão, que é meu patrão, e eu entrei na Lessank, tipo, eu sou sonhador, mas eu nunca sonhei com o lugar daquele. Eu não sou capaz de sonhar com o ambiente daquele, porque é uma coisa fora do normal. É uma coisa surreal saber que a minha profissão chegou a esse patamar, sabe? De valorização. Primeira coisa que eu pensei, nossa, só de não estar aqui dentro, é o tanto de valor agregado que você tem naquilo, sabe? Você entra na Lessank, você conversa com o Rodrigo, você sabe cada coisinha da academia, por que que é feito, sabe? E hoje eu tenho o privilégio de ser personal do Rodrigo. E tenho o privilégio de ser do grupo de coordenação da academia, sou um dos coordenadores da academia. Eu digo que tudo que eu passei na minha cidade, e eu achava que não teria serventia, nem teria reconhecimento, quando eu chego na maior cidade do mundo, na academia mais luxuosa do Brasil, e uma das mais luxuosas do mundo, e o dono, que é um cara extremamente exigente, me chama para conversar, confia ele, a minha ser personal, e abre espaço para eu estar junto dele, coordenando também, sabe? Isso para mim foi um reconhecimento profissional absurdo. Eu não posso falar que eu não devo isso ao bodybuilding. E foi tudo totalmente ligado, sabe? A academia que eu trenava era uma academia de muitas pessoas que amavam o esporte, mas ninguém competia, ninguém tinha contato com um atleta, porque era muito no interior. E um dia eu estava treinando, de repente o dono da academia, o Gustavão, colocou um DVD do Rony Corriman. Aí no meio do treino eu fui olhar aquilo, tipo, uma coisa que naquela época eu não tinha internet, fiquei assustado, eu parei para ver, acabei meu treino, parei para ver ele comendo, ele treinando, o estilo de vida, e eu me identifiquei com aquilo. Eu tinha 19 anos, não, 18 anos. E dali para frente eu comecei a alimentar aquilo, comprava revista, sempre buscava ver alguma coisa, quando conseguia, em questão de vídeo mesmo, revista americana, quando alguém chegava, que era muito difícil, mas aí eu não tinha contato com o esporte, eu sabia que eu queria aquilo. Mas eu decidi mesmo que eu ia ser atleta com 19 anos, que eu comecei a moldar a minha vida toda para tentar subir no palco. Comecei a competir em 2015, que, como meu treinador, que era o Maradona, é de Minas, ele preferiu que eu fosse competir lá, e eu fui no campeonato mineiro até 90 quilos. Só que eu sempre tive um dilema. Eu não tive uma competição que eu não tive que zerar cabo pelo menos 4, 5 semanas. Eu sempre fiquei pronto acima do peso que a gente estipulou. Então, tipo, eu fui para 90, eu tinha que ir a 90 quilos na categoria. Eu bati 96, eu estava pronto. Eu tive que tirar 6 quilos. Então, tipo, meu início, né, tal. Então, eu tinha minhas partes mais deficientes, que eram membros inferiores. Então, eu fiquei em terceiro, que foi uma boa colocação, porque os dois atletas que ficaram na minha frente já competiam há muito tempo. E... dali, eu não considero que eu fui, mas eu fui até Brasília, no Brasileiro. Assim, o meu corpo estava presente, eu não estava. porque eu perdi o voo no dia anterior e... da minha cidade até o Rio de Janeiro, no aeroporto, dava umas 3, 4 horas. Teve um problema na estrada, o ônibus atrasou, eu perdi o voo, aí meu voo foi para 3 e pouca, não, 4 e pouca da tarde. E nisso, eu já estava sem comer, fazendo cardio no aeroporto, para bater o peso. eu achei que... eu ia até 90 quilos. Eu achei que eu estava próximo do peso. Quando eu cheguei em Brasília, 8 horas da noite, eu estava com 98 quilos para pesar no outro dia, 2 horas da tarde. Eu fiz, foi cardio. Eu devo ter feito umas 6 horas de cardio. Sal na cardio, joga... tudo o que podia fazer para perder peso. Eu bati 89,800. Mas não tinha nada na balança. Se eu olhava assim, parecia que eu nem... que eu nem treinava. Porque definiu tudo. Meu corpo tinha evoluído nesse... Era melhor eu não ter ido. 2017, eu já tentei na categoria acima até 100 quilos. Aí eu decidi ir no Mineiro também, campeonato em Minas. Unificar as categorias até 100 quilos e acima de 100 quilos. Eu fiquei em quarto. Como classificava os 3 primeiros para o brasileiro, eu em quarto classifiquei porque diziam que tinha um só atleta acima de 100 quilos. Só sei que eu fui para o brasileiro duas semanas depois. O cara que me ganhou foi em décimo segundo. E eu fiquei em quarto. E foi uma coisa tipo assim... Foi um divisor de águas na minha carreira isso. É a medalha que eu tenho mais orgulho e essa de quarto lugar. Mais do que eu tinha de primeiro. Foi ali que... Eu acho que foi a primeira vez que Deus chegou e falou assim, você tem um propósito maior. Você não vai ganhar porque eu não aumento. Que você corre atrás, você é exigente. Eu sei que você vai mais longe. De 2017 para 2018 veio a Classic Physique. Eu não subi no meu 100%. Mas eu peguei terceiro. Foi mais um melzinho que falou assim, continua que você está no caminho. Aquilo me deu um sangue no olho. Aí eu fui para o Muscle Contest Internacional. Ah, caramba. Aquele... Tem dia... Eu falo que fisiculturismo é muito isso. Você não pode julgar pelo dia. Porque tem gente que fica às vezes com um shape pior o ano todo. Naquele dia o cara está bem e é incontestável. Mas aquele dia... Só faltou pegar o Procard. Porque... Na hora que eu tirei, eu estava confiante. Eu estava com o Kaique, que é um irmão que eu tenho, falando coisa boa no meu ouvido o tempo todo. Uma vibe gostosa que ele ia competir no dia seguinte. A gente se ajudando, a gente se motivando. Mas na hora que eu tirei a roupa no backstage, já era para... Eu já sabia... Eu já sabia que ia ser difícil tirar de mim. Porque... O sangue no olho que eu botei em toda aquela preparação era para ser meu mesmo. Porque... Eu vou te falar. Isso é marca registrada minha. Eu posso não ganhar. Mas vai ser difícil você falar que o cara que me ganhou trabalhou mais que eu. Porque se eu boto na minha cabeça que eu tenho que trabalhar, filho. Eu acho que é só Deus para me segurar mesmo. Porque eu sou igual um... Sou igual um tanque de guerra. Eu vou para cima mesmo. Aí todo mundo falou para eu ir no Olimpo e eu não queria ir. Alguma coisa falava comigo. Não vai. Não vai. Não vai. Mas eu não sou de fugir de batalha. Então... Eu fui... Até foi bom. Foi a preparação mais difícil da minha vida. Eu já não aguentava mais. Minha cabeça não aguentava mais. Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer. Um detalhe no final fez não acontecer de novo. Eu fiquei em terceiro. Essa medalha de terceiro eu tenho no lugar que eu olho para ela todo santo dia. Para mim, o esporte foi divisor de águas. Eu sou o que eu sou por causa do esporte. Se eu cresci profissionalmente foi pensando no esporte. Se eu tive disciplina para conquistar cada coisa da minha vida foi porque eu aprendi a ser disciplinado no esporte. O esporte foi o que me... O que me fez me sentir capaz, sabe? Cada peso que eu colocava mais na barra cada treino que eu fazia melhor que o outro cada vez que eu me superava dentro da academia aumentava a minha autoestima para eu colocar planos pessoais também, sabe? Se eu sair de ser um moleque franzino para ter mais de 100 quilos por que eu não poderia ser um personal de Cantagalo e virar um personal em São Paulo? O cara que faz dieta e entra numa barra de agachamento com mais de 80 quilos de cada lado sem estar comendo nada você vai falar que ah, não é, cara é cabeça. O bodybuild trabalha a sua mente o tempo todo. Você é testado com você mesmo o tempo todo. Sua cabeça está te pedindo comida mas você não dá comida para ela. Sua cabeça está falando para você não levantar aquele peso porque você está cansado mas você vai e levanta. Então você está num momento difícil na sua vida pessoal na sua vida profissional você olha para aquilo depois de ser um atleta você fala não, cara isso daqui é coisa pequena. eu tenho um pai de 79 anos eu tenho uma mãe de 73 eu tenho 32 eu não banco a casa meu pai e minha mãe são aposentados com um salário mínimo e meu pai trabalha até hoje não por necessidade mas porque meu pai começou a trabalhar antes de mim minha mãe também começou a trabalhar antes de mim eu comecei com 9 minha mãe com 6 anos já trabalhava meu pai com 8 anos ou 7 anos também já trabalhava a nossa vida a vida da minha família toda foi construída com trabalho a gente vive de trabalho minhas irmãs também todo mundo da minha família a base da nossa família trabalha minha família é minha vida então eu queria poder ajudar mais e eu sei que eu ainda vou mas eu estou construindo minha vida ainda e eu sou um Uma empresa que se abre a apoiar o seu sonho, que está disposta a investir junto de você do seu sonho, já é uma coisa louvável. Uma empresa do tamanho da integral, olhar para mim, foi o maior presente que eu pude ter na minha carreira como atleta. Essa mão estendida para mim da melhor marca de suplemento, cara, se restava alguma dúvida, na minha cabeça se iria dar certo ou se eu estava no caminho certo, eu tive a resposta agora. Hoje para mim, está na integral e mostra que tudo que eu fiz foi certo, sabe? Muita gente fala, nossa, mas você tem que ser mais postativo, você tem que criar polêmica, não sou eu. Você tem que fazer vídeo engraçado, não sou eu. Ah, mas é assim que está trabalhando a mídia hoje em dia, senão você não vai conseguir um patrocínio. Mas patrocínio assim, eu não quero. Eu estou na marca pelo que eu sou e não pelo um personagem. Não, porque minha rede social pode não ser bombada, não é bombada, mas aquele ali sou eu. Meus amigos olham, criam identidade, falam, esse é o Darlon. Minha família olha, falam, esse é o Darlon. Quando eu vou postar, eu penso na minha família. Eu estou muito realizado. E suplementação para mim sempre foi um luxo, sabe? Que eu não podia ter. Eu não podia ter. Eu treinei minha vida inteira sem tomar suplemento, mas querendo. Eu lembro daquele Blade. Blade, porra, eu era moleque, cara. Blade era caro pra cacete. Eu ia nas feiras lá no Rio, tinha Blade pra tudo que era lá no stand da integral, eu tirava foto com todo mundo no stand. Vinha, porra, várias caixinhas. Pô, mano, vou tomar uma de manhã, uma do treino, outra de noite. Porra, esse suplemento ia ser foda. Juntei maior grana, mano. Foi o primeiro suplemento que eu tomei assim mesmo, sabe? Que vinha na caixa, todo aquele conceito. Integral pra mim sempre foi aquilo, aquele conceito. Então, suplementação é muito disso. Eu vi o Sardinha falando, pô, a melhor coisa do mundo é se acabar o treino e você vai tomar um Whey, cara. O cara que é atleta, ele vê o pote de Whey, ele vai tomar um Whey, ele sabe o que aquilo representa pra ele. Não só em questão nutricional, mas aquele valor agregado que tem em todo o contexto de tomar um suplemento. Quanto vale um suplemento, sabe? Quanto que aquilo faz diferença na sua vida. Quanto de praticidade tem. Tipo, eu tomo um suplemento o dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu tive minha independência financeira, que eu pude investir. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tudo que eu faço eu sou muito dedicado, sabe? Eu acho que a minha dedicação é o meu principal fator, sabe? Às vezes o mundo tá desabando, mas eu faço. Tô com a cabeça pirando, mas eu faço. Me direcionou e eu vou. Então eu acho que a maior diferença minha é essa. Eu sou um cara que... Eu sou muito coração. Eu carrego muita coisa no meu coração, sabe? E eu me emocionei treinando por conta disso, porque não é o Darlo que tá treinando. É o filho da Dalva, é o filho do Orlando, é o amigo do João Paulo, é o amigo do João Manuel, é o amigo do Fernando, é o amigo do Marcos, é o amigo do Fabrício, é o amigo do Cícero. Então eu represento muita coisa, sabe? Eu boto muita emoção no que eu faço, sabe? Eu boto meu coração nisso, sabe? E o meu coração não é só as minhas vontades, sabe? É saber que eu tô representando muita gente. Então, tipo, eu acho que eu ser raçudo e ser muito coração, sabe? Eu acho que muita gente pode ter mais genética que eu, muita gente pode ter mais recurso que eu, muita gente pode levar mais jeito pra coisa do que eu. Só que ninguém é mais temoso que eu e ninguém tem tanta coisa no coração que eu carrego.